Essa é a linha K-Pack Therapy, a solução para os cabelos multiprocessados. Se os seus fios possuem coloração, descoloração ou qualquer outro tipo de processo químico, eles necessitam de reconstrução profunda, nutrição, hidratação e proteção. A sua exclusiva tecnologia rica em aminoácidos, peptídeos e o exclusivo óleo de manquete promovem todo esse tratamento profundo, seja seu cabelo fino, médio ou grosso. Esse é o K-Pack Therapy Conditioner, um condicionador de uso diário que desembaraça instantaneamente todos os tipos de cabelos multiprocessados. Sua fórmula cremosa é altamente nutritiva e hidratante. O seu uso é muito simples. Após a lavagem dos cabelos com o shampoo, aplique uma pequena quantidade no comprimento e pontas e distribua uniformemente. Você pode utilizar um pente ou os dedos para a melhor distribuição do produto. Aguarde de 1 a 3 minutos e enxague completamente o produto. O resultado final são cabelos soltos, extremamente desembaraçados e com muito brilho e acabamento.